Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a nossa oração da manhã. Muito bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe o seu domingo, que ele seja uma grande bênção e que as mãos do nosso Deus Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e que esse domingo seja uma grande bênção para você Que Deus seja surpreendente na sua vida e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Uma palavra importantíssima para os nossos tempos, que certamente você vai ficar muito abençoado após ouvir essa palavra Refletir nela, praticá-la um pouco mais e no final eu quero fazer uma oração por todos vocês, por mim também E pedir que isso que nós vamos refletir na palavra de Deus hoje, seja cada vez mais abundante na nossa vida Pois é a essência do nosso Deus e nosso Deus, por estar em nós, também deve ser a nossa essência Isso que nós vamos falar hoje, amém? Mas antes eu quero convidar a todos que ainda não são inscritos aqui no canal, se você ainda não é Aqui embaixo dá para você se inscrever, acionar ali o sininho de todas as notificações Para que o YouTube possa te avisar das nossas próximas publicações Que acontecem todos os dias, às 4 horas da manhã e também às 17 horas da tarde Na nossa oração, no final da tarde, começo da noite E Deus tem nos abençoado sobre maneira Convido a todos também a deixar o seu pedido de oração Porque eu sempre oro pelos pedidos de oração, na oração da noite E também lembre de deixar o seu like, o seu joinha E de você compartilhar nas suas redes sociais Porque eu tenho certeza que fará bem ao seu coração E se fará bem ao seu coração, fará bem ao coração também de alguém que está precisando Amém? Olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 Bem, será que somos um metal que soa ou um sino que tine? O fato é que não existe força maior em toda a criação que o amor de Deus A Bíblia diz que esse amor, o amor de Deus, é um amor perfeito É um amor ágape, é um amor que tem o poder de lançar fora todo medo De alimentar a operação da fé em nossa vida E o amor não é apenas uma qualidade de caráter que Deus tem E nos transmite no novo nascimento A Bíblia diz que na verdade, Deus é amor E isso significa que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador O próprio amor foi derramado em nosso coração Agora, Ele habita dentro de nós Para capacitar-nos a viver uma vida de amor Que aliás, está sendo tão necessária nos nossos dias As pessoas querem tantas coisas Mas muitas vezes não querem amar, não querem o amor, o amor verdadeiro Amam tantas coisas Com tanto um amor diferente, um amor eros, um outro amor Mas esse amor de Deus, geralmente não está no coração das pessoas Por isso nós vemos o que nós vemos acontecer por aí Assim, nós devemos viver essa vida de amor Assim como Jesus viveu, né? Quando Ele andou aqui nessa terra Quando a semente da palavra de Deus foi semeada dentro do nosso espírito Esse amor divino passou a estar em mim E passou a estar em você o tempo todo E se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus o libere a partir do nosso coração Nós começaremos a experimentar a resposta do amor À medida que Ele se manifesta no nosso interior E à medida que nós permitimos que o amor de Deus flua na nossa vida E da nossa vida para outros Ele transformará o nosso caráter Para que Ele se torne cada vez mais semelhante ao de Cristo É, pois é Esta é a verdade de Deus Que nós vivamos este amor de alto nível Não há amor maior do que esse Melhor ou mais excelente que esse amor chamado de amor HP Ele é a forma mais elevada de amor Um tipo de amor sacrificial Que impulsiona a pessoa a agir Então, como é uma vida de amor em alto nível, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus Olhamos para a vida de Jesus Nós vemos um pouquinho desse amor Jesus amou Jesus amou o prostituta Jesus amou o cego Jesus amou o leproso Jesus amou os pecadores Ele não fazia acepção de pessoas Amar com o amor de Deus Não é passar a mão na cabeça Mas é falar a verdade de Deus A verdade da palavra de Deus sempre E o que falta muitas vezes no coração nosso hoje Nós cristãos, não estou falando dos não crentes Do nosso coração Falta amor Eu e você precisamos mais do amor de Deus Precisamos expressar mais o amor de Deus Que é esse amor de alto nível Para com as pessoas que vivem ao nosso lado Porque realmente o amor de Deus Ele é uma arma poderosíssima Não existe nada maior Do que o amor de Deus em nós E nós refletindo este amor poderoso de Deus Eu quero fazer uma oração totalmente diferente hoje Eu quero orar para que Deus aumente o amor no seu coração Eu quero orar para que Deus aumente este amor no meu coração E que a gente seja mais parecida com o nosso Deus Para com as pessoas E nós só ganharemos com isso E nosso Deus vai sorrir para nós Porque nós estaremos manifestando a essência daquele que nos salvou A essência de Deus Que é o amor Pai querido Eu peço em primeiro lugar por mim Senhor Aumente o teu amor no meu coração E a medida que este amor aumentar, ó Deus Que ele seja expresso, ó Senhor Nas minhas ações Que ele seja expresso, ó Deus Para com as pessoas com as quais eu convivo Seja no meu presencial aqui da igreja Da minha vida Do meu círculo menor que a família e amigos Mas também, Senhor Para com as pessoas aqui do canal Vida Abundante Muitas delas que eu nem conheço Que eu consiga expressar Esse grande amor com o qual o Senhor me amou Senhor, que ele seja cada vez mais abundante na minha vida Ah, Senhor Por consequência Eu estou orando por mim Mas na verdade, Senhor Eu estou intercedendo por essa pessoa Que está orando junto comigo agora Para que ela conheça ainda mais Manifeste ainda mais E flua ainda mais No teu amor Em nome de Jesus Amém Amém, meu querido irmão Minha querida irmã Lembre-se O amor Vence Tudo Deus te abençoe Um excelente domingo E até a noite Na nossa oração da noite Especial Pela nossa semana Não esqueça de orar junto Tá bom? Fica com Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus Em nome de Jesus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus E que você possa viver este amor maravilhoso do nosso Deus